Meu nome é Nancy, tenho 53 anos, sou professora, tenho duas filhas, a Thalita e a Letícia, sou casada e eu sou do tipo de pessoa que na hora do culto gosto muito do louvor. Gosto desse momento de adoração das letras da música que exaltam a Deus, que reconhecem e glorificam sua grandeza. Deus já fez muitas maravilhas na minha vida e não me canso de adorá-lo. Fomos criados para adorar a Deus, porém temos um entendimento limitado sobre a adoração ou às vezes até distorcido. A adoração a Deus está diretamente ligado ao primeiro mandamento que Jesus nos deixou, onde resume toda a lei. Amo o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Está em Lucas 10, 27. Mas o que significa amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento? Quando Deus nos deixou os dez mandamentos, o primeiro mandamento foi Não terá outros deuses além de mim. Não fará para ti nenhum ídolo. Êxodo 20, versículo 3, está escrito Amar a Deus de todo o coração significa não dividir minha adoração com nenhum outro deus ou ídolo que eu possa ter. Quando não adoramos a Deus, quando não amo a Deus com todo o meu ser, vou dividir essa adoração com ídolos que irão roubar a glória de Deus. Mas o que é um ídolo? Normalmente pensamos que ídolos são apenas aquelas imagens, esculturas que são adoradas e algumas pessoas têm uma devoção àquela imagem. Você pode estar pensando que não tem ídolos na sua vida, pois não tem imagens na sua casa e com esse pensamento nos enganamos. Em Ezequiel 14, 3 diz Estes homens ergueram ídolos em seus corações. Segundo Elise Vites Patrick, em seu livro Ídolos do Coração, Ídolos são amores, pensamentos, desejos, anseios e expectativas, que adoramos em lugar do Deus verdadeiro. Nossos ídolos são nossos amores distorcidos. Vários dos nossos ídolos podem começar com um desejo bom, legítimo. Oramos por esse desejo. Ele não é ruim, mas o nosso coração pecador consegue transformar algo bom, coisas boas, em ídolos. Ao desejá-la demais ou ter esse desejo realizado, a minha satisfação nisso. Por exemplo, oro e desejo que o meu marido se converta ou que ele tenha um coração mais piedoso. Desejo que os meus filhos ouçam a Deus, desejo uma saúde melhor, desejo ser curada e tantos outros desejos e anseios que temos. Veja, não há nada de errado com esses desejos, com esses anseios. Orar pela conversão de um ente querido é maravilhoso e devemos fazer isso. Cuidar da sua saúde, fazer exercício físico é necessário. Não há nada de errado nisso. Porém, quando a minha alegria, a minha satisfação, o meu contentamento, o meu refúgio está na realização desses desejos, ele se tornou um ídolo em meu coração. Nele é onde procuro me sentir confortada ou consolada. Ou alegre, satisfeita, mesmo sabendo que é um poço seco, eu vou até ele para saciar a minha sede. Em Gálatas 5, do versículo 19 ao 21, tem uma lista das obras da carne. E dentre elas está a idolatria. Em contrapartida, nos versículos mais à frente estão os frutos do Espírito. Depois de descrever os frutos do Espírito, o verso 24 conclui. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Terei contentamento, alegria, paz, conforto, vida. Depois que descobri, numa pregação do pastor Tiago Matos, que somos uma fábrica de ídolos, venham me perguntando. Nancy, isso que você está, é só um desejo bom ou você está agarrada a ele? Você terá alegria e satisfação apenas quando ele se realizar? Sua felicidade está nesse desejo ou em Deus que é sua fonte de vida? E você, minha querida, quais desejos tem procurado satisfazer em outro lugar? Onde tem procurado conforto? Em Deus? Como está a sua vida de oração, de leitura, de redenção? Pense comigo, o que será que pode estar sendo um ídolo em minha vida? Que Deus sonde e revele o seu coração. Música 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 Música